Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos, conversa com você hoje sobre a parte 2. Agora é o ferrajamento de um cavalo difícil que o Danilo encontrou aqui, que a gente também não conhecia porque chegou para a gente trabalhar e precisou mexer com ferradura. A parte 1 você viu o casqueamento, a parte 2 agora o ferrajamento. O Danilo teve que ser muito habilidoso e principalmente usar das técnicas de horsemanship que ele aprendeu aqui conosco e que ele aplica por aí. Checa aí que é muito bom. Vou mandar uma Líbero, essa aqui é uma 0, vou mandar uma número 1 da Líbero, que vai dar boa aí. Vou abrir um pouquinho ela, a casca é bem redondão, a ferradura está um pouquinho mais fechada aí. Então vou fazer um formato mais redondão. Vou colocar um guarda-casco lateral, acho que vai bem nessa situação aqui também. Ele tem uma angulação interessante, mas é pelo histórico dele aí de tropeçar e tudo mais. Vou fazer um rolamento também na pinça com o guarda-casco lateral. Minha tendência é ajudar nessa situação aí. Vamos lá né, ferradurona aí ó, bem vermelhona. Vamos abrir um pouco mais aí a pinça onde precisava né. Um formato melhor aí, como é o casco, mais redondo. Deixar um pouco mais o final dos talões. Fazer um rolamento aqui. Fazer um rolamento aqui. Tanto leve. Adiantando aí um serviço que o cavalo já ia fazer né. Então já ajuda né. Uma facilidade aí no movimento para ele também. E ajustando ali o casco, como a gente fez. Tinha bastante material, isso com certeza vai ajudar muito né. A ele não tropeçar mais. O casco aqui é um pouquinho mais fechado que o outro ó. Fechar aqui nos talões. Lateral. A ferradura já tem esse formato aqui mais arredondado né. Ali eu fui mais nos talões e já consegui um formato né, que eu olhei lá e que eu queria. Rolar um pouco a pinça também. Música Ajustado aqui no formato. Agora a casca, ó, colocar na posição, né, no ângulo da parede do casco, ó. Música Ajustado aqui no formato. Ajustado aqui no formato. O caço todo, tudo que a gente viu, grava na mente, tenta copiar na ferradura. E agora, eu não conheço esse cavalão aí. Ele tá amarrado ali numa cordinha, eu vou soltar e vou cauterizar o casco dele. Uma coisa que tá ajudando a gente aqui, que eu tô vendo, é o vento, né, que tá pra lá. Vou devagarzinho com ele, vamos ver a reação dele. Provavelmente ele nunca viu isso. Vou na manha. Aê, 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 aê. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vou deixar ele só passado aqui, ó. Provavelmente esse cavalão... Apesar da situação, ele tá seguro perto de mim aqui, né. Meio que tá vindo aqui comigo. Tranquilo, 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 tranquilo. Fiquei aqui, tranquilo. Pela reação, né, muito provável, ele não viu esse tipo de trabalho ainda, né. Ele não tinha convivido, né, com essa... Com esse tipo de trabalho, com essa situação aí. Mas tranquilo, a gente vai acalmando ele. Tudo é muito novo pra ele, né, o ambiente é novo. Vou na outra mão, vamos ver. Demorei um pouquinho ali, né. Pode ser que tenha esfriado aqui. Vamos lá. Mesma coisa, né. Tranquilão com ele, meu amigão. Tamo, tamo tranquilo, tamo tranquilo. Vem, vem. Sossegado, sossegado. Só queremos ajudar, só. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ô, ô. Mano. A fumaça deve ter ido muito próximo dele. Eu tranco que dá, né. Ô, meu irmão. Você pode me ajudar? O cavalo é novão, né. A gente não conhece nada dele. Ele tá assustando um pouco a fumaça. Você pode segurar pra mim, por favor. É bem tranquilo. Não precisa travar nada. Só não deixar ele ir embora mesmo. Vamos acalmando ele aqui. Ô, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ô. Aí, ó. Ô, ô. Vamos cegado. Não tem problema. Vamos lá. O vento tá contra ele agora. O que normalmente mais assusta aí é o barulho até do que a própria fumaça. A fumaça também, claro, né. Eles assustam com ela. Mas... Começa a ouvir o barulho ali. Eles já... Não gostam muito. Eu vou esquentar um pouquinho mais. Só pra eu não ficar muito tempo ali, né. Então eu vou... Vou procurar deixá-la mais quente mesmo. Vou dar uma tuxada. E boa. Aí acabou essa situação, né. De estresse um pouco aí pra ele. Você tem tempo aí, mano? Às vezes não sabe nada, assim, dessas situações, né. Nunca presenciou. Ou teve alguma experiência que pode ter sido ruim também, né. Então... Vamos na manhinha com ele, né. Tranquilo. Vamos lá. De novo. Uma cauterizada mais rápida. Aí. Beleza. Tentar deixar ele numa situação mais tranquila. Vamos ver. Oh. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Aí, ó. Queimou um pouquinho. A ferradura caiu do lado dele. Ele ficou quieto. Beleza. Na cauterizou o suficiente ali também. Um leve ajuste aqui também. Beleza. Tá feito. Tá no jeito. E aí, ó, oh, 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 Eu vou, talvez eu vá nesse libero arco. Eu vou, talvez eu vá nesse libero arco. A gente fez então aquele rolamento, facilita o movimento para o cavalo, para a pata do cavalo. Então tinha uma queixa de tropeçar e tal, a gente fez esse acabamento. Retiramos bastante material do casco, então provavelmente ele vai parar de tropeçar. Se for realmente casco. Então aqui vou usar, estou usando uma ferradura libero. E eu tenho um cravo libero arco. Ele tem essa cabeça dele arredondada, diferente um pouquinho. Um baita cravo, excelente cravo. Um encaixe bacana demais aqui na ferradura. Vamos lá, vamos ver como o nosso amigo aqui vai reagir agora. Vamos chegar aí tranquilão nele. Ficam umas rebarbas e tal, a gente ajuda nisso. Mais um aqui, casco bacana. Está a perna aberta um pouquinho aqui, eu não sei o que ele pode fazer, se ele pode puxar de uma vez. Olha lá, então já fico esperto com isso, né? Não fico vacilando muito com a perna. E nessa aqui, vou dobrar e ajeitar. Largo, deixa quieto um pouquinho. A gente vai mais na manhã com ele. Não abraço agora, que tal, é seguro, porque não dá besteira. Uma dessa. Aí, ó. Maravilha, um foi. A gente vai para o próximo. Dá uma acalmada nele. Mesmo esquema. Encaixadinha aí na ferradura. Faltou esse guarda-casco aqui, a parte de cima dele. Encostar mais no casco. Vem aqui. Dobra um pouquinho. Olha lá. Por dentro aqui, né? O medial. Normalmente... É um pouquinho mais perigoso. Se ele quiser puxar, né? A perna sempre fica mais apoiada um pouquinho no medial. Mas está indo bem, ó. Aqui a gente viu que ele... Estava mais tranquilo, né? Então, beleza, né? Essa situação não é para... Vamos ver na hora de apertar o cravo, né? O cravo antes aqui tinha entrado bem numa beiradinha, onde tinha um... O casco estava lascado um pouco. Eu pus ele um pouquinho para o lado. E ele ficou bem firme. Ficou bom. Esqueci, né? Fui sem mostrar. Ele não conhece isso. Então, eu vou fazer por baixo aqui, ó. Vamos ver se ele aceita. É só uma lixa. É só uma lixa. Põe mais para o meio aqui. Estranho. Tudo que é novo. Tudo que é novo é complicado para ele, né? A gente já percebeu aí que... Vamos mostrando para ele, né? Que nada vai machucar ele. Que ele não vai ter problema nenhum, né? Com essas coisas, ó. Tá? Já entendeu, né? É que não vai machucar, não vai fazer nada para ele, né? Importante isso, né? A gente ir colocando isso. Já que ele entrou dentro dessa situação, eu não poderia, né? Ele espanou e eu não fazia mais nada, né? O ideal agora é mostrar para ele que isso aí não traz nenhum problema para ele. A gente não vai machucar, não vai acontecer nada com ele. E ele vai entendendo, vai entrando na nossa. E vai ficando depois mais fácil, né? Conforme o tempo aí para a gente ir trabalhando com ele, né? Esse é um tipo de cavalo, um trabalho que o ideal é isso, é ter tempo para ele. Porque aí vira essa construção de coisas positivas na cabeça dele. Ora, quer fazer volume, quer fazer correndo de qualquer jeito? Vai fazer, mas não vai deixar nada de positivo para ele. Não vou passar a lixa aqui por cima de novo. Ou por baixo. Tá? Depois eu vou tentando por cima. Vou ver qual é a reação dele na próxima. Né? Já vi que ele não gostou. Aqui não vou ficar também forçando isso. Legal aí para ele, né? Bom, beleza. A gente finalizou as mãos e vamos para o pé. A gente, eu prefiro perder, ou melhor, eu estou ganhando tempo, né? O tempo está sendo maior de trabalho, de serviço do que um normal. Porque aqui é uma outra situação. Então, vamos no tempo do cavalo. No tempo. No tempo. Não trabalho com volume. Trabalho com uma experiência boa, que eu sei que para frente isso vai ser muito positivo. Tchau, tchau. Obrigado.